Opa, opa, opa pessoal, olha quem tá aqui, parece comigo? É mais bonita do que eu, é minha mana, mana do coração, a Márcia, ela fez uma surpresa hoje. Eu peguei ela de surpresa e falei, bora que você vai comigo para o sítio Paizão. E ela tá aqui hoje, tá me ajudando, tá dando uma limpeza aqui, olha. Olha lá atrás o quintal, essa menina é roceira mesmo, gente. Eu não sabia que ela tinha o dom assim de roça. Ô pai, ela vai puxar a orelha do senhor, viu? Viu lá o capricho que ela deu? Depois ela fala pro senhor. Ei mana, manda um recado pro papai e mamãe que tá em casa. Bença pai, bença mãe, Deus abençoe vocês, dê muita paz, muita saúde. Eu quero também fazer, né, essa oportunidade. Vocês vêm aqui ficar com nós também, ajudar a gente nessa obra? Isso. Vem dar força a nós aqui, aqui é muito bom, muito tranquilo, demais. Você tá gostando, mana? Tô gostando demais. É? Não houve barulho de nada, só de bichinho. Tava com medo, né? É. De não aguentar ficar aqui. Verdade. Agora eu já quero até ficar uma semana aqui direto. E Marlo? Marlo tem que vir, né? Ele vai vir, ele tá doido pra vir aqui. É, meu sobrinho Marlo, vai vir. Vai. Agora o Marlo eu não vou perdoar ele não. Ele vinha aqui, eu vou fazer ele trabalhar com motosserra, trabalhar com roçadeira, plantar mandioca. Vou deixar o jardim só pro papai e a Márcia agora. É verdade. Porque a Márcia cuida bem, hein? É, tem que limpar, tem que cuidar, né? Tem que deixar um brilho isso aqui, merece, cuidado. É, não vou nem me preocupar mais com o quintal do sítio. Beleza. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer a todos. Continua orando por nós para nós continuar nessa batalha aqui. Você vai levar o que pra casa hoje pra comer, hein, sapadinho? É, é taioba mesmo. Parece que nesse sítio só tem taioba. Só tem taioba aqui hoje. Então tá bom, vai levar a taioba pra casa, vai comer aquele refogadinho de taioba. Sim, claro, vou botar um ovinho também, pra ficar bom. Claro. Eita, hoje eu comi taioba, essa taioba tá, ó... Tá uma delícia. Especial, tá uma delícia. Você vai comer. Vou sim. Eita, coisa boa. Família é isso. E quero agradecer o convite do meu irmão Edés, que ele me convidou pra mim por estar aqui também. Estou alegre com ele, por saber que Deus está conosco, nos ajudando. Amém. Amém. E nesse lugar a gente sente Deus. Claro, com certeza. Essa paz, essa tranquilidade, esse ambiente de sossego. E eu falei com ela o que eu mais gosto daqui, é que o telefone não funciona, ninguém liga, ninguém recebe ligação, ninguém olha o zap zap, Instagram, Facebook e Youtube. Fica todo mundo na paz. O contato aqui é com a natureza, com as pessoas que estão presentes na nossa vida e com Deus. Verdade. Olha, que coisa linda. Enquanto ela cuidou do jardim, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, que eu não estou só olhando ela não. Ela me ofereceu feijão, pensei que era feijão em calda, mas ela trouxe sabe o que? Feijão tropeiro. Pra tomar café. Você já viu isso? Tomar café com feijão tropeiro? É, feijão. Vamos lá. Eu estou aqui, ó. Eu ia dar a segunda de mão nessa parede, mas eu deixei quietinho e comecei a rejuntar lá pra gente ver se termina esse piso. Eu não aguento mais esse piso, eu tenho que terminar ele. E ela cuidou do nosso belo quintal. Tirou toda a folhagem. Tem isso aqui pra me tirar daqui? Ela já me botou moral. Falou, vão tirar essas pedras. Eu quero esse quintal sem pedra, sem nada. Eu vou fazer isso. Não é não, mana? É verdade, deixa no brilho. Ela quer deixar no brilho. Ih, vai ficar no brilho. Vamos mandar um abraço? Um abraço pra todos. A gente vai colocar no YouTube? Fique com Deus. Vai sim. Vai? Pode colocar. Oh, maravilha! Vai pro canal, então. Vai pro canal. Esse momento de irmãos junto. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.